Pois é, até hoje eu nunca parei pra ver qual que é a diferença entre lead page e landing page. Landing page pode ser qualquer caso de posto, lead page pra gerar lead. Exato. A lead page pode diferenciar um geral lead, além de end page. Pode começar aí, caralho. Qual é a diferença de landing page? Já tá valendo aí, fala aí. Tá, qual que é a diferença? Então, agora que eu aprendi. Roy Hunters Podcast para gestores de tráfego Abra lá, gente, que é um gênio. Sabe tudo aqui, ó. Tá, deixa eu pensar aqui. Pode ser, já foi? Então, chega o body. Não sei da onde só seguir o body, caralho. Não, vamos falar então, né? Tem o método, né? Método V4, tráfego, engajamento, conversão e retenção. São os quatro pilares para implementar o procedimento da internet. Então, pra todo lugar que a gente, toda vez que a gente investe em tráfego, a gente tá atraindo as pessoas pra algum ambiente e a gente tem que pensar na construção desse ambiente. É aí que a gente cai nas landing page, lead page, whatsapp, vários ambientes, loja física. Pra onde eu vou jogar esse cara? É, basicamente, acho que uma das questões mais importantes da gente falar disso é a parte de que a gente tá criando um podcast que, teoricamente, era pra ser o Roy Hunters, pra gestores de tráfego. Mas que a gente já falou. Mas a gente já falou que uma das coisas e o que solicitaram também lá nos directs e tal. Ampliasse o tópico. Exatamente, que a gente ampliasse. Começasse a falar um pouco mais. E a gente já falou várias vezes que um bom profissional é o cara que faz mais do que apenas tráfego, né? Mas fala aí, João. Eu fiz essa pesquisa no meu... no meu Instagram também, né? O que a galera queria, que ampliasse ou não, não sei o quê. E aí eu acho que a melhor definição é que, assim, quando nós estamos aqui, nós três, pelo menos, estamos falando do conceito de gestor de tráfego, na nossa cabeça é bem claro que é um profissional que gera o resultado final. Na maioria das pessoas, quando pensa em gestor de tráfego, tá pensando num media buyer. Carinha das campanhas. Ele tá pensando num analista de Facebook Ads, entendeu? E são coisas diferentes. Então na hora que a gente vai falar do gestor de tráfego, que é o responsável por garantir que o tráfego gere resultado, você tem que entender do resto. E a gente tem um podcast inteiro falando só disso, né? Inclusive. E aí, meu amigo, saber fazer uma boa landing page, ou lead page, ou seja o que for. Pode ser o site também. Pode ser o site, né? Site não importa, mas... Hot site. Na minha época, quando eu comecei, a gente vendia hot site. Hot site. Nossa, eu já fiz aí. Eu já vendi hot site pra banda. O que é um, quando ela faz a Black Friday deles, é hot site também. É hot site. Eles botam lá no URL hot site. É tipo uma página com oferta e pá, não sei. É, no fim das contas, são conceitos diferentes pra coisas muito próximas, assim, né? É, tu precisa jogar o cara pra algum ambiente, a construção desse ambiente é fundamental. O lance que a gente já falou aqui é que, às vezes, esse ambiente, ele vai ser uma fricção no processo de navegação do cliente. Então, normalmente, campanhas que envolvem uma página, eles tendem a ter um custo por lead maior, muitas vezes, do que, por exemplo, eu jogar a campanha direto pra WhatsApp, porque eu elimino o ambiente, né? Só um disclaimer é que a gente acho que nunca falou disso. Nunca falou? Na verdade, não. A gente acho que nunca trouxe isso desse jeito. Mas isso é muito importante. A ideia é aprofundar nisso agora. É, exatamente. Porque isso é muito importante que a galera pensa que, sei lá, eu tenho que ter uma landing page, né? Tipo, beleza. Parte do processo é ter, obrigatoriamente, uma landing page ou um local que eu vou criar pra fazer isso. A gente falou desse conceito, sim, no episódio sobre WhatsApp. Quando a gente falou das campanhas de WhatsApp, o Denis explicou esse conceito aí. Eu não lembro disso. Que não precisa de ter uma landing page. É, eu acho que sim. Vamos lá. Pessoal, aproveitem, mandem feedbacks, olha lá, e agora vocês vão ajudar a gente, sim. A gente falou ou não falou desse conceito no episódio de WhatsApp? Aí vocês vão lá no episódio de WhatsApp, ouvem o episódio, e aí vem reclamar, vem xingar a gente. Pô, tu deu uma ideia aí. A gente pode lançar uma questão em todo episódio que o cara tinha que responder, tá ligado? E ganha alguma coisa, cara. Ganha alguma coisa. Aí, isso aqui é grove, caralho. Isso aqui é grove, porra. Não, ele tem que ver no nosso podcast e nos responder em qual momento que a gente falou ou se não falou. Vamos lá. Me fala o minuto em que... Vamos fazer a landing page pra isso, então? A gente conversou desse negócio. Me manda lá no meu Instagram, robojoovitor, que eu dou um mês de acesso ao G4 Groove Online pra primeira pessoa que me mandar isso. Olha aí, caralho. Segura essa. Olha aí. E o que que tu vai dar aqui? Dá uma coisa melhor agora, cara. Não, ele já deu ali uma coisa bem interessante. Vai, vamos seguir. Qual é o desafio, então? Achar o minuto e o segundo em que o Daner explicou, fala que não precisa ter o site no episódio que a gente falou sobre o WhatsApp e me enviar. A primeira pessoa que fizer isso vai ganhar um mês de acesso. Mas então, pra gente se aprofundar e seguir se aprofundando nisso e falar agora mais especificamente sobre esse aspecto é que a galera, como eu disse, cria essa crença de que tem que ter e a gente sabe que não necessariamente precisa ter, mas que sempre é interessante testar. Na maior parte das vezes vale testar... Quer page? Uma page ou um ambiente diferente, né? O problema de quando tu gera o lead sem utilizar uma page, por exemplo, gerando direto pro WhatsApp que a gente fala nesse episódio, é que tu tende a gerar um lead mais frio porque ele não passou por um ambiente para esquentá-lo. Ele não sabe teu feto, não gerou nenhum valor. Se for uma landing page, acessa lá a landing page do G4 Growth, da V4, tu vai ver que a gente gera bastante valor e interesse pelo nosso produto antes de ter o card to action. E mesmo assim, o cara às vezes vem com dúvidas que estavam na page porque as pessoas não lêem. Imagina se tu só fizer o ad e jogar o cara direto pra te ligar. Mas isso também interfere, varia bastante dependendo do produto que tá vendendo. Se tem um encanador, talvez tu não precisa de uma landing page, mexe o telefone lá e já era, entendeu? No Google Search. Agora, se tu tá vendendo ou um curso, vai ficar mais embaçado vender sem uma landing page. É, mas o conceito que eu tava me referindo mais especificamente é da galera às vezes querer fazer landing page pra coisas que não valeria a pena fazer mesmo, né? Então, isso que tem que ser cuidado. Tipo, um dos processos da V4 ali nos nossos playbooks, por exemplo... Hoje a gente tá falando disso, né? Exatamente, sobre isso. Por isso que eu falei disso, né? Eu acabei não lembrando, mas que seja. A gente tava falando sobre isso hoje e um dos pontos é que no nosso processo como um todo lá da V4 e alguns dos playbooks que a gente trabalha, landing page tá sempre lá, né? Sempre tem um momento pra fazer landing page. Mas em alguns projetos não vale a pena, né? Em alguns projetos é tão simples a coisa, exemplo, encanador, por exemplo, cara, não... Provavelmente não vale a pena fazer. O exemplo que a gente tava discutindo hoje é um cliente que é a indústria de moda que a gente tá fazendo um trade digital. Ou seja, a gente tem que fazer o produto da indústria vender um pendê de um terceiro que é multimarca. E aí eu tinha citado em fazer uma page. Eu falei, pô, não faz page, é moda infantil, não precisa de uma página, né? Trafo pro WhatsApp. Trafo pro WhatsApp, alto nível de consciência, uma das maiores marcas do Brasil na categoria. O cliente todo mundo conhece, todo mundo tem filho. Então não precisa de uma página porque ela vai gerar mais fricção do que valor. Eu acho que o ponto acaba sendo esse, né? Cara, geralmente a landing page vai te gerar algum resultado. Só que dependendo do seu negócio, o ganho marginal que você tem ao investir em ter uma landing page não compensa, né? Não é assim que a landing page não funciona. Cara, é que o ganho marginal dela muitas vezes não vale o esforço. Aí dependendo do seu nível de maturidade, você acaba sendo forçado a fazer coisas que dão mais ou menos ROI ou se suministro. Cara, ok, eu tô disposto a deixar essa pequena parte do meu negócio dando um retorno pior do que poderia porque não vale a pena o meu esforço. Tipo, é meio que uma decisão que você toma. Só que aí vamos lá, né? Eu acho que assim, o tema do episódio de hoje é landing page. Vamos assumir que pro negócio precisa. Esse é o primeiro ponto. Tem que saber se vale a pena ter a landing page ou não ter a landing page. Você passa a régua nesse aspecto. Beleza, então a gente definiu que sim, né? Vale a pena ter uma landing page. Então, se vale a pena ter uma landing page, vamos pensar assim, quais são boas práticas da produção de landing page? Foi mais ou menos isso que eu penso que vale a pena trazer pra galera. Mobile first. Oi? Mobile first. Mobile first. Mobile first é um bom conceito, é perfeito, maravilhoso, né? Essa ninguém faz na prática. Exatamente. Todo mundo começa pelo desktop porque é muito amor começar pelo mobile. E porque é muito mais legal fazer o do desktop. O mobile é muito pequeno. E ninguém acessa aquela merda na prática. Todo acessa. O do desktop fica bonito, sabe? Eu sempre começo o desktop. Top, visual, ninguém acessa. Tem outras duas coisas que eu acho importantes, tá? Uma, uma que tem, tipo, velocidade, cara. A landing page tem que ser rápida, ponto. Tem que ser, cara, aí, assim, dois, três segundos impactou muito. O Google tá opcionando a MP lá? Pra landing page eu nunca usei, cara. Mais pro site mesmo, pro blog, né? E a última é o casamento entre a mensagem da campanha que levou a pessoa até a landing page e a mensagem da landing page. Message match é, tipo, fundamental. Exatamente. São, acho que, os primeiros aspectos, assim, né? A velocidade, message match, são... É o primeiro... Mobile Force. O primeiro contato do Mobile Force, obviamente, mas é, tipo, a primeira parte, o primeiro contato que a pessoa vai ter com a landing page são esses primeiros aspectos aí. Tem que conectar com o que trouxe ela pra fazer. Tem outro aspecto que é uma briga boa é o ferramenta, né? Que ferramenta? Não vai me desenvolver a landing page no braço que tu vai perder um tempão, né? Programando a landing page. A não ser que tu consiga fazer muito rápido, seja muito foda nisso e tenha uma boa... Tem uma boa equipe. Ou que você seja uma empresa que vende isso pros outros, né? Que imagina, você vai lá e contrata... Não, somos especialistas em desenvolvimento de site, não sei o quê. Academia, aí você abre lá o site do cara e é feito aí. Mas o site é feito tipo WordPress com Elementor, então um balde. São ferramentas ótimas. Só que você fala, porra, meu amigo, você me vende que vai desenvolver meu site do zero, tecnologia própria e o seu é no WordPress? Deixa eu ferrar. Qual ferramenta que tu tem usado aí, João? Cara, o WordPress com Elementor. Elementor Pro ali, bacana, funciona. É uma beleza. Tu acha que o WordPress com Elementor serve também pra home e pro site institucional melhor que uma ferramenta... Ah, o site do gestão inteiro e o WordPress com Elementor. A gente agora vai fazer uma melhoria de servidor, porque o servidor é uma bosta. Cara, a Suno, hoje é dia 16 de julho de 2020. A área logada de membros da Suno roda no WordPress. Boa. Tipo, com algumas... Já passou de 100 mil clientes aquela porra, então aguenta pra caramba. E por que tu não usa o OneBouse? Honestamente, eu lembro que na época que eu comecei a fazer essas coisas, o OneBouse era muito caro pro meu bolso. Eu aprendi a fazer WordPress, me acostumei a fazer WordPress e como eu já vou usar o WordPress pra fazer o blog, essas coisas... Cara, e o Elementor é muito bom. Tipo assim, demorei pra achar um construtor de páginas bom que nem o Elementor. Porque antes eu usava o... Cara, tinha... Visual Composer. Nossa, isso é horrível. Então, cara, assim, ele criava coisas bonitas, mas ele era lerdo, pesado, não sei o quê. O Elementor é leve, é rápido. Então eu uso o Elementor hoje por conta disso. É, daqueles formatos do Visual Composer, ele era muito bom, né? Daqueles tipos de construtores. Mas aí veio o Elementor e o Thrive. Tem o Thrive Architect, que é até onde você... Tipo, quase um... Uma porra de um white label do Elementor, que é igual, só é verde. Só que eles têm umas ferramentinhas a mais ali. Eu conheci essa porra por causa de usá-los. É que o Elementor, ele vem com... Como é que chama? Ele tem um monte de add-ons, né? Que você pode colocar. O Thrive, eu acho que ele é meio que um pacotinho fechado já com os add-ons. Mas eu nunca usei o Thrive, não. É, ele tem um monte de coisa. Garantido, então, o Elementor e o Embalse. É, eu acho que esse é o mais barato investimento, não foi? De novo? Acho que sim. Até onde eu sei, sim. Acho que esse ano, até. É, aí que tá. Qual que é a moral? Por que a gente usa o Embalse hoje? Porque no fim das contas... No fim das contas, foi a ferramenta que a gente achou mais... Amigável, né? Amigável na época. Com infinitas possibilidades de design também, né? É, é que na prática o Embalse, a nível de design, assim, tu tem uma liberdade que nenhuma outra ferramenta tem. É. Né? Tipo, obviamente tem outras ferramentas que surgiram depois do Embalse, ali até onde eu conheço, que tem a mesma estrutura. Tu pode personalizar o mobile especificamente. Mas isso até é uma coisa ruim, velho. Porque o Elementor, por exemplo, ele tem a mesma opção. Ele funciona do mesmo jeito, só que ele faz melhor do que o Embalse. Porque o Embalse vem todo fudido e aí tu, na prática, quando tu vai fazer uma página, tem que fazer ela duas vezes sempre. Tem o lance bom no Embalse, porque eu sou família Embalse aqui, estou sempre defendendo. Tinha Embalse, tinha o Embalse. Tinha o Embalse. O teste AB no próprio Embalse. O Elementor não tem. O Dispress tem que fazer isso via Analytics e outras coisas, né? Tu faz via Optimize, né? Cara, eu estou quase pagando o 360, mas dói o coração o preço daquele negócio, viu? Mas quanto? Tu achou o preço? Eu não consegui achar a porra do preço, velho. Ah, eu tenho contato. Começa em 150k de dólar por ano. Era isso que eu ouvi falar. 55? 50? 150 mil dólares por ano. O custo da ferramenta? O custo do Google 360, Marketing Platform. Ah, sim. O preço do Adobe Market Cloud, essas porra aí. É, carinho. Assim, vamos lá. É que a maioria das pessoas que... Pessoal, eu não estou desfazendo de vocês, nossos ouvintes, porque, assim, até eu hoje ainda não tive a chance de realmente operar, mas a maioria das pessoas nunca vai ter a chance de operar um Adobe Market Cloud ou o Google 360, mas são máquinas... Ah, que louco aqui lá. Eu durmo. Eu durmo pensando no Adobe Market Cloud, cara. Quando eu vi o anúncio do Adobe Market Cloud, era um cara tomando um cafezinho, sentado. Aí ele, ah, hoje eu quero vender mais. Aí ele clica lá, vender mais. Aí o Adobe fala, ah, a chance de vender mais aumentando o investimento é de 98%. Ok. Clica aqui, a gente muda todas as campanhas para ti automaticamente. Eu, filha da puta. Muda a cópia do site automaticamente para você. Não, assim, é bizarro o negócio. Só que custa 150 mil dólares. A gente está falando de quê? Meio milhão de reais, 600 mil reais por ano. Para começar, que fique claro, isso é o pacote de entrada. Quero brincar. Quero descer para o play. Mas o teste AB, mais uma vez, importantíssimo. Então, se for usar o OnBall, você já tem lá dentro. Se for usar o Elementor, você usa ferramentas adicionais. Google Optimize. Google Optimize. É que eu gosto e tem a VWO também, que é boa. São as duas que eu já usei e posso falar, mas devem ter outras. E só para a galera que vai usar isso e como você é mais especialista até do que a gente no Elementor e ferramentas parceiras, como é que você traqueia todas as suas conversões? É tudo via Analytics, né? Quero ver agora. Quero ver. Fala, então. Então, não é só via Analytics, não, tá? Você pode usar o Tag Manager e criar eventos que nem passam pelo Analytics, se você quiser. Tipo, como é que a tua campanha está de conversão e tal? É dentro do Optimize, entendeu? E aí, o que você pode fazer basicamente é disparar o trigger direto para o Optimize, porque o Tag Manager funciona. Então, dá para pular o Analytics, mas a melhor função é Tag Manager, Google Analytics e Optimize para pegar as coisas. E aí, você pode criar todo tipo de evento que você quiser, entendeu? Nem todo evento precisa ser um evento configurado naqueles goals do Analytics. Você pode fazer algo que é tipo... O Ombouse tem tudo dentro do Ombouse, cara. Meu Deus, você está trabalhando no Ombouse, filha da puta. O Ombouse, ele vê a parte de e-commerce também? Não. Você ferrou o Optimize, vê o e-commerce. Eu fui no evento do Ombouse lá e os caras mostraram vários cases de e-commerce rodando com pouco mix de produto. Se você tem pouco mix de produto, consegue fazer uns negocinhos lá. É que são poucos e-commerces que tem um pouco mix de produto, daí tu nem vale a pena montar um e-commerce, tá ligado? Aí eu vou fazer um monte de n-page. E-commerce vai rodar a loja integrada, vai rodar outra porra também, né, mano? Não é para nenhum dos dois. Depende, né? Eu posso rodar só um checkout transparente direto, tá ligado? Dentro do N-page já era. Pra quê? Mas se você tem mix de produto grande, aí eu não vou fazer uma N-page. Eu vou fazer um e-commerce. É que tu deu o exemplo de um e-commerce com poucos produtos. Daí eu faço N-pages, entendeu? Você tem 4, 5 produtos, pode ser no Ombouse, pode ser no Elementor. A galera quer tirar o Ombouse daqui faz horas, eu não fico resistente. É que o problema do Ombouse só é realmente a questão do preço, né? Hoje tu vai querer começar no Ombouse até um pouquinho mais barato, acho que ele está ali no... Mas o quê? A gente roda 400, mil clientes por 12 mil dólares, 12 mil reais, tu falou? É, o plano que a gente tem que assumir agora é esse, mil clientes a 13 mil reais. Então, foda-se. Pra nós faz sentido, tá ligado? Eu, por outro lado, pago 99 dólares por ano para mil sites. E aí, qual que é a tua desculpa agora? Mas eu tenho esse de usuários e pá, o Ombouse proporciona. Não, cada um vai ter que fazer o seu. Cada um vai ter que fazer o seu, mas se tu comprar o Pro tem como compartilhar, né? É porque não acontece, a gente tem uma rede de pessoas utilizando o mesmo Ombouse, então a galera consegue usar suas outras páginas, trocar entre si, virar um... Derrubar a página do cliente. Derrubar a página do amiguinho. Mas nesse plano, a gente vai ter a possibilidade de criar clientes dentro do Ombouse. Então, eu vou ter uma unidade franqueada para cada... um cliente para cada unidade franqueada e os caras vão ter o acesso deles, tá ligado? Eu acho que daí, feito isso, a gente tem a parte de CRO, que é um ponto bem determinante. É, aí que tá. A gente acabou falando de vários negócios no meio aí, mas a gente terminou falando da parte de conversão. Como é que se analisa a conversão? Só para fazer um wrap-up, no Ombouse, tu vai ter ali dentro da própria page, tu vai ter acesso, taxa de conversão e tal. No Elementor, teste AB e tudo mais, o Deneira adora, né? O Ombouse. E a gente tem no Elementor outras ferramentas que vão te ajudar a fazer isso. Eu lembro do Google OptiMise, eu testei ele um pouquinho, mas basicamente a gente tem ali o... a gente tem dentro do OptiMise e mesmo as taxas de conversão e tal, tu consegue fazer essas configurações. Então, beleza. Porém, as taxas de conversão e os testes AB é depois que tu cria a tua primeira página, ela vai ser o teu dia-a-dia de otimização. Porque tu vai estar otimizando taxa de conversão, basicamente. Que é o CRO. Exatamente, que é o Conversion Rate Optimization, né? Basicamente é isso. E a galera faz muito pouco. Uma regra que a gente está tentando ao mesmo tempo implementar aqui é que tu sempre tem que ter um teste AB ativo. Sempre. Sempre. Sempre tem que ter um teste AB ativo para estar tentando melhorar. Mas vamos lá, né? Vamos lá, vai. Sempre tem que ter um teste AB ativo. Mesmo que seja um teste só para falar que está tendo, como é que é isso? Não, não. Nesse nível, né, galera? Vamos lá. Não consegui pensar em nenhuma merda de teste para fazer. O que eu faço? É que sempre tem um teste para fazer. Tu pode testar uma imagem diferente, um vídeo diferente, um botão diferente, um texto diferente. Tamanho diferente de página. Mas eu não estou testando só por testar. Vamos lá, gente. Eu sou a favor de ter teste, tá? Só para deixar claro. Estou fazendo advogado do diabo aqui. Um dedinho de conversão faz a diferença. Tu não quer um dedinho de conversão? Só um pouquinho mais de conversão tu não queria na tua página? Todo mundo quer. Tu testa e consegue um dedinho de conversão faz muito sentido, pô. É, porque a gente vai estar otimizando as taxas, tá ligado? Obviamente que chega, vamos pensar ali, tu fez 50 testes na tua page, ela está o mais otimizada possível. Obviamente que tu não vai necessariamente estar todos os dias pensando em testes. É, toda semana. É, tu vai estar olhando. O ideal é sempre ter algum teste ativo que faça sentido, obviamente, porque normalmente tu encontra coisas que tu não está aqui. E é uma cultura de melhoria contínua, né? Tu é PDCA, pô. Exatamente. É básico, entendeu? Fiz algo, posso melhorar. Ah, fiz algo, posso melhorar. Porque eu posso não mexer nas minhas campanhas e dobrar meu resultado se eu encontrar um teste ou alguma coisa diferente com a minha page. Com o dedinho de conversar mais. Com o dedinho não, o dobro de conversar mais. Um outro disclaimer que eu acho que é importante, Falando aí, dando uma dica de fair role na prática, é a utilização, né? Bem básico, sim, mas pra galera aí que talvez seja nova, utilização de viéses cognitivos na estrutura da sua página, né? Sempre começa, por exemplo, com o social proof lá no começo da página, na prova social, alguém, um consumidor do produto falando do mesmo, é uma questão bem tradicional. Contraste, né? Comparação, antes e depois, bem legal. Pra te ver isso funcionando em prática, abre uma página da Polishop, por exemplo. É um bom formato de como quebra várias objeções, tu vai ver que é bem estruturado em relação a isso. É uma página com um CRO muito bem feito, né? Os caras foram longe e otimizaram ao máximo. Outro detalhe em relação a isso é sempre ter um único objetivo de conversão na página, né? Não pode ter múltiplos objetivos de conversão. um bounce nem deixa, um bounce nem deixa, é importante, um bounce não deixa tu fazer múltiplos objetivos de conversão. É, ele não deixa você configurar múltiplos objetivos pra serem traqueados. Fazer você pode, você pode colocar um botão com link externo diferente. Mas isso eu acho que é uma coisa que muita gente confunde, né? Uma coisa, vamos lá, na LendPage, quando a gente fala que você só tem um objetivo de conversão, quer dizer que é o seguinte, todos os seus CTAs deveriam levar pro mesmo resultado final. Mas isso não significa que você só tem um CTA na página, porque eu já vi isso, o cara tem uma página inteira com um copy no seu ganho e tem um CTA na página inteira, tá ligado? São coisas diferentes. Pode ter múltiplos CTAs, porém todos levam pro mesmo objetivo final. Porque isso é uma orientação interessante, às vezes tu faz uma página, ah, como a página deve ser grande, né? Deve ser uma página grande ou pequena? Eu normalmente falo, meu, quebra todas as objeções, mas solta call to actions ao longo da página, porque se o cara estiver convencido, ele clica e vai pra conversão, né? Ele vai abrir o Lightbox ali conforme ou vai direcionar ele pra sessão da página que tem o Lightbox? A minha visão é o seguinte, a cada... Você pensa assim, né? As landing pages, normalmente elas são construídas com sessões, que a gente chama. Então, cara, a primeira dobra, que é a primeira sessão, geralmente é chamada de Hero, né? Que é, cara, onde você coloca uma headline grande com a chamada, não sei o quê, e normalmente ali é um botão de saiba mais. Vai, aí ali você já aproveita e coloca a prova social. Aí depois você tem uma segunda sessão em que você explica um pouco melhor o seu produto. Ali, tem gente que já tá convencida, já coloca o botão de compra. Putz, tem gente que não, tem gente que vai querer agora, cara, mas eu queria entender como que funciona no detalhe, o que que tá dentro. Qual que é a garantia? Pô, então você coloca uma segunda quebra, que é pra esse cara que quer saber o processo, o fluxo de como que funciona. Depois a garantia que não alguém falou. Depois tem outro cara que não, cara, eu tenho aqui um monte de... Eu preciso de ver depoimento, eu preciso ver outras pessoas usando. Então você tem uma sessão de depoimento, na sessão de depoimento tem o CTA de novo. Aí você tem, eu tenho dúvidas super técnicas específicas, você coloca uma FAQ e tem o CTA de novo. Na V4, a gente coloca, por exemplo, uma barra na parte inferior da página conforme já ali nome, e-mail, telefone, enviar, que fica durante a página inteira acompanhando a navegação. Como é que o Umbau se chama mesmo? Acho que é sidebar. Não é modal, não é modal, mas acho que seria o nome. Não é sidebar. Sidebar, não é footer bar, não? Deve ser alguma coisa desse tipo. Enfim, a barrinha que fica embaixo. Sticky bars. Sticky bars. Sticky bars. Isso, que aí você coloca no topo ou no rodapé. É, exatamente. Que daí é legal, porque a qualquer momento o cara pode preencher aquelas informações básicas. Olha que legal como a gente faz na V4. São três informações, nome, e-mail, e telefone, aí ele envia, aí ele vai pra uma página que solicita mais informações dele. Então, se ele quiser preencher, ele preenche, se não, a gente vai ligar pra ele de qualquer maneira. Mas aí entra um detalhe que eu até anotei aqui no meu livrinho aqui da pauta, que é, o que que é o... Aí a gente volta pro tráfego. Olha só um disclaimer importante que eu acredito que é legal a nível de landing page e a nível de growth como um todo. O que que os caras normalmente fazem a nível de remarketing? Olha só que interessante. O que que eu vejo que todo mundo faz e que eu acho errado pra cacete? Tu entrou na page, não converteu. Tu vai ter a campanha de remarketing. Padrão, né? Normal. O cara pode estar no banheiro, sei lá, e daí ele foi embora, ele não pôde converter na hora, ok. Vou ter uma campanha de remarketing. O que que normalmente as pessoas fazem? Saiu da page, caiu na campanha de remarketing, leva pra page de volta. Não faz muito sentido isso. Teoricamente, se o cara não converteu naquela page, ela não funcionou o suficiente pra ele. Leva para, talvez, uma nova page ou pelo menos uma nova versão dela com um argumento um pouquinho diferente. É, assim, eu acho que você consegue usar, cara, pelo menos no Facebook dá pra fazer, acho que no Google também. No Google também dá pra criar os públicos pra isso. É um pouquinho mais difícil, você tem que saber um pouco mais de tag manager, usar os eventos. Vamos lá, o cara... Uma coisa é o cara que entrou, rolou a página inteira e não comprou. Outra coisa é o cara que, mano, ele acessou a página por um segundo e saiu. Você falou, o telefone tocou, foi fazer outra coisa. Então, o cara que acessou uma vez a landing page, eu geralmente tenho públicos diferentes porque acessou uma vez ou mais de uma ou múltiplas vezes. E é o trato. O cara que acessou uma vez só, normalmente, eu mando ele pra página de novo, cara, nem dá a chance da página funcionar. E é um bom caso que o teste manda, né? Faz um teste daqui a pouco. Tem um detalhe sobre ed aqui que eu sempre bato com a galera, é fazer anúncio de remarketing genérico. Sabe o anúncio, quais são as duas opções? Fazer um anúncio de remarketing genérico voltando pro cara pra página ou um anúncio personalizado, tipo, ei, você viu a minha página e não converteu. Tá com alguma dúvida? Volte aqui e saiba mais. mas tu recomenda fazer o segundo ed ou o primeiro ed? Não entendi. Não, o erro é fazer o primeiro ed. Ah, tá, ok. Que é não ser personalizado por um momento da jornada de compra do cara. Tem uma coisa, um desses anúncios que a gente faz no gestão que é mó legal, que é pra galera que começa a preencher o formulário o Thales chegando perto da câmera, ele encosta na câmera, chacoalha a câmera e fala, eu vi que você não terminou de sempre escrever, arrasta pra cima e termina. E é mó legal porque é muito interativo, ele é muito, é justamente o que você falou, sabe, ele é um... Muito diferente, né, personalizado demais pro momento. Aliás, nós temos o Growth aí com o Denner que é mó legal, é tudo personalizado. Mas o que eu queria falar, ou qual que era a minha visão com essa questão do remarketing, tu faz exatamente o que eu sugiro, que é pensar melhor no remarketing. É tipo, ah, tu cogitou a possibilidade de que o cara saiu rápido e ele volta pra mesma page. Se ele acessou mais de uma vez, eu testo uma nova page. Se ele fez, sei lá, acessou muitas vezes essa outra page, eu tiro ele do meu remarketing porque foda-se, desisto também. Então tu tem múltiplas maneiras de pensar. O que a galera normalmente faz é só a primeira opção. Saiu da page, volta pra page. Saiu da page, volta pra page. E isso é um remarketing que ele é, na minha opinião, simples demais. Ele funciona, isso eu concordo que funciona, mas ele pode ser muito mais efetivo se tu pensar um pouquinho mais. Acho que uma outra coisa aqui, voltando agora pra landing page que me lembrou é diferenciar a landing page bonita de landing page que funciona. Eu vejo a galera focando e fazer landing pages bonitas. Cara, nossa, design, não sei o que, estética, porra. Premiado, eu quero ganhar prêmio com a landing page. Exato, eu vou pra canis com essa landing page ou por equivalente, vai. O feio vende. Tem que fazer, entendeu? O feio vende, só olhar, a gente faz os anúncios lá que eu olho do... Olha o site da Amazon, não é o mais bonito do mundo. É, é simples quanto é isso, cara, a gente faz anúncio lá com a cara do Alfredo e vende. Olha pra você ver. Foi ele que disse. O outro aspecto importante em relação a isso é aquelas ferramentinhas de mapa de calor, né, que ajuda bastante nesse processo de otimização, tipo hot jar. Mas só o que vocês usam, o Balsa também tem? Não, o Balsa não tem, ele não tem. Deveria, mas não tem. Vou falar com eles lá depois de ver. A gente vai pedir pra eles. Eles não dão nem desconto, vai fazer o hot jar pra gente. Cara, não me dão nem a moral, velho, eu fui lá, eu fui reuni com os caras que não me dão um desconto, não me dão nada. Só um detalhe antes do hot jar, é o que o João falou ali, né, do fail e tal. Mas tem um detalhe também que é o don't make me think. Nessa visão aí de tipo, ah, eu vou fazer uma page foda, uma page bonitona, os caras criam umas pages complexas pra caralho, velho, de entender. Tá ligado? E aí, não, tem que ser mais simples, tem que ser aquela página que o cara não... O próprio form é um exemplo, se o form for muito grande, quanto mais item seu form tiver, menos conversão você terá. É, quase uma inversa proporcional, assim, porque tu vai fazer o cara pensar demais, perder muito tempo, vai aumentar teu balsy, que é um indicador que tu tem que comprar, né, o balsy rate das tuas páginas, que é quantas pessoas entram e voltam. E lembrando ali, hot jar pessoal, que a gente falou aqui como se tudo fosse óbvio, né, a ferramenta tinha que mapeia a navegação média dos usuários e ela diz, ah, a galera tá clicando mais aqui, tá saindo da página aqui, tá parando mais tempo pensando aqui. Rola até x% na página. Ela até grava a navegação de tela dos usuários pra te ver, né, o cara, puta, não tá clicando, não tá passando mouse aonde tu gostaria. Às vezes os caras clicam em coisas que tu nem parou pra pensar que parecia um botão e as pessoas estão tipo dele clicar no bambu e o lance que eu quero investir aqui na V4, que a gente fala lá no nosso módulo de neuromarketing é num way tracking, né, que é aquele... Eye tracking. Eye tracking, que é o sistema de tracamento óptico, né, óptico? Óptico que se fala? Pra ver pra onde a pessoa tá olhando. Óptico. Eu acho que é óptico. É óptico também. Mano, é dos olhos, caralho. Traquei os olhos. Vamos lá, que ferramenta que vocês usam pra isso? Tem um negocinho que tu compra, tipo do yourself, entendeu? Que é uns mil euros que tu compra. Eu já vi streamer fazendo essa porra aí. Tipo, react com vídeo com eye tracking. É, eye tracking top é tipo 60 mil dólares, mas eles tem um do yourself com mil euros. Qual que é a tua frase de efeito então, João? Testa se a sua landing page faz sentido. Achei que tu ia dizer que a de mentora era melhor. E aí ia ser a mentora. A frase de efeito de hoje é elemento é melhor que um bounce. A gente vai testar. E aí, pessoal, lembrando do desafio, né? Primeira pessoa que for no meu Instagram robojoãovitor e mandar o minuto e o segundo em que o Denner fala que seu site não necessariamente precisa de um site e a gente falou disso no episódio sobre o WhatsApp, ganha um mês de acesso ao G4 Growth. É só a primeira pessoa. Então, sejam rápidos. Bons reais que tu vai estar economizando com esse bônus aí, galera. É mais de dois pau. E lembrando que os nossos Instagrams estão aí disponíveis para você fazer as suas sugestões. A gente sempre reforça isso porque é muito importante o feedback e sugestões também de pauta aí para ajudar a gente a poder... Na verdade, qual é a moral? Não é só porque eu preciso de pauta. Mas é também por isso. Mas não é só por isso. É porque a graça é falar das coisas que a galera quer ouvir, que os ouvintes querem que a gente fale. mais vocês participarem melhora para nós. Melhora para nós, exatamente. Ajuda eu a fazer pauta e ajuda a fazer um podcast cada vez mais interessante para vocês. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Mais uma vez, precisar de soluções relacionadas a essa que a gente construa suas páginas, otimiza o negócio todo e cuide do seu tráfego. Saiba mais sobre a V4 Company. Os links estão na descrição. Se quiser trabalhar junto conosco, se associar ao nosso sistema, também tudo está aqui. Sou o Dender Lippert, fundador da V4 Company. Eu sou o Guilherme Lippert, equity partner da V4 Company e o nosso negócio é vender o seu. Para saber mais sobre como a V4 pode ajudar o seu negócio ou você que é profissional de marketing digital e quer saber como ser nosso parceiro, acesse v4company.com e saiba mais. Edição Noisewise